E aí galera, eu estou aqui com o Nick, o Nick vai apresentar pra gente o IMX7 Dual e Solo Processors, que foi lançado hoje, quem está falando aqui é Thiago Lima, Nick, fala sobre o IMX7 do Brasil. Bom, nós estamos bastante emocionados, hoje nós anunciamos o IMX7, que é a nossa nova versão do IMXF. Com o IMX7, nós vamos apresentar a ideia de eficiência de eficiência. Nós vamos concentrar em uma eficiência de eficiência de eficiência e aplicación. Então, nós vamos conseguir eficiência de eficiência de eficiência em diversas maneiras. Primeiro, nós vamos usar o Cortex-A7, que é o mais eficiência de eficiência do mercado no mercado. Nós temos uma cenário com um dois cenário com um Corte-A7 Processor, e a um um single. Então, nós temos o IMX7 Dual e o IMX7 Solo. Nós estamos usando uma espécie de eficiência de eficiência de eficiência. E ao mesmo tempo, nós estamos continuando com um e-corte-genio multi-core processar. Isso significa que nós vamos ter dois Cortex-A-cores e uma Cortex-M-cora. Nós percebemos que isso vai dar os clientes uma vantagem. Eles vão poder descarar suas tarefas no Cortex-M4-cores. Ao mesmo tempo, eles vão poder optimizar o poder. Eles vão poder descarar os Cortex-A7-cores enquanto ainda descarar o Cortex-M4-cores. Ao mesmo tempo, eles vão poder descarar um isolamento. Você pode descarar um sistema de operação real-time no M4 e um sistema de operação de Linux ou Android no A. E você mantém os separados através do que nós chamamos de um Domain-Control. Você pode criar dois espaços isolados, onde isso dá a possibilidade de dar segurança para o sistema. Nós também oferecemos o Electro-Foretic Display Controllador. Isso permite eletronic paper que você vê em coisas como o E-Reader. Nós também estamos implementando a segurança de segurança. A segurança de segurança foi falada bastante em alguns anos. A segurança de segurança é um sistema de segurança. Especialmente com o Internet of Things. Você quer que você proteger o E-Device com segurança. Então, nós vamos começar a atender o mercado de segurança. A segurança 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 de segurança. E você vai ser capaz de errar seu instrumento automaticamente. O sistema de segurança. Então, nós nos percaremos que essa história da Power Eficient está uma boa boa frolagem para a família da iDenamex-6. Obrigado, Nick. O que é isso aqui? Esse é o IDMX7 Saber STB. Esse é o modelo de desenvolvimento e o modelo de avaliação. Conta o IDMX7 Dual Processor e um paciente de 19x19. Também oferecemos o 7 Dual e o 7 Solo em um paciente de 12x12. Então, dependendo da sua necessidade, você pode ter um maior chip com 0.75 fiches, para mais facilidade de PCB design. Que está disponível para DDR3 ou DDR3L. Ou você pode ter um pequeno, o 12x12, que está disponível para pequeno industrial design. Que permite que você possa disponível para LP DDR3. Então, é o outro que estamos introduzindo. O LP DDR3 memory. Muito obrigado, Nick.